Eu me chamo Nofaxo, servindo as forças galudas da Vila da Montanha, já matei o Ender Dragon no Hardcore e sou especialista em mods técnicos. Mas agora eu vou enfrentar um mod chamado Terra Filma Craft, onde terei que sobreviver a todo custo. Fala galera, beleza? Aqui tá falando Nofaxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com Terra Filma Craft. Terra Filma Craft é a prova de tudo, onde hoje, hoje, eu, eu tenho que contar uma coisa. Estou pelado, ou melhor, estou de skin desde o começo da série, mas eu não tenho nenhuma armadura. E hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia da mudança galera, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia que eu vou pegar armadura galera, eu vou fazer uma armadura de couro galera, armadura de couro. Mas o couro aqui no Terra Filma Craft, como tudo nesse mod, não é tão simples assim. É um negócio um pouquinho, um pouquinho do complicado, só um pouquinho do complicado. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas vamos lá, o que eu preciso pra fazer o couro galera? O que eu preciso pra fazer o couro? O couro eu preciso primeiramente ter o Raw Ride, que esse aqui é o couro bruto, é o couro que acabei de tirar da vaquinha, nesse caso do porquinho. Eu tiro do porquinho, pode ser do porquinho, se eu não me engano a ovelha também pode dar couro. E se eu não me engano a vaquinha também pode dar couro. Então, vaquinhas do meu coração, que estão aqui comigo, me acompanhando desde sempre. Temos aqui, uma, duas, três e quatro. Vamos pegar as que estão mais longe galera, essas que estão fugindo. Não, vocês não vão fugir, vocês não vão fugir. Vaquinha, olha aqui pra mim, vaquinha. Isso, vaquinha. Desculpa, mas eu vou ter que fazer isso, vaquinha. Aaaaaaah! Beleza, vocês viram aqui que eu dropei 17 carnes. Putz, é carne pra caramba, velho. E um Raw Ride, ou seja, um couro e 17 carnes. Ih, cadê a outra vaquinha? Vaquinha, meu coração. Vaquinha. Olha aqui pra mim, olha se eu morrer. Desculpa, olha aqui. Me desculpa, você me desculpa. Eu tenho que te matar, mas eu pro meu maior. Hein? Desculpa eu. Aaaaaaah! Pronto, morreu, morreu. Então a gente dropou aqui mais um couro. Dez. Nossa, tem osso pra caramba e tem carne pra caramba. Beleza galera, isso é bom, isso é bom. Eu vou deixar duas vaquinhas pra gente, se a gente quiser reproduzir as vacas depois. Provavelmente nesse episódio eu vou apegar elas. Isso aqui, pra fazer a armadura completa, eu vou precisar de mais um couro. Mais um couro. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou começar o processo, porque se não me engano tem mais animalzinho pra cá. Se não me engano eu achei porquinho, alguma coisa pra cá. E a gente pode... Uh, ouço. E a gente pode correr atrás deles. Uh, nossa velho, sushi velho. Comida, 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 comida. Beleza galera, acabei de fazer uma chacina aqui dos... Das lulas. Eu tenho bastante sushi agora também. Então comida por enquanto não é o problema. Então vamos fazer o seguinte, como eu disse, vamos começar o processo do couro, porque é um negócio que demora bastante galera. Pô, carne de zumbi. Carne de zumbi é muito inútil isso aqui. É um negócio que demora bastante. Então a gente deixa processando, 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 processando. E assim que tiver... Enquanto isso, eu vou começar a fazer um monte de coisa aqui, velho. Começar a arrumar tudo, porque vai demorar. Vai demorar, sabe por que vai demorar? Porque o Felps, quando fez essa série, falou que demora muito. Falou que demora muito, eu tive que ver o vídeo dele, pra ver como é que faz couro. Sabe por quê? Porque o Wiki do Terra Firma Craft tá offline. Então, eu não tinha como conseguir ver os negócios da Wiki. Então eu tive que ver o vídeo dos amigos. Eu tive que ver o vídeo dos amigos. Então beleza, aqui eu tenho uma forja já. Eu tenho que fazer um outro negócio, que é aquele negócio de fazer... Sabe de fazer cerâmica? A gente tem que fazer também. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer no momento? Acho que a gente pode esquentar a carninha aqui, né? Por que eu não posso por tudo? Eu odeio esse negócio do Terra Firma, cara. Eu não posso por tudo, velho. Eu fico nervoso com isso. Eu fico nervoso. Vamos pôr um tronquinho aqui. Vou pôr um tronquinho aqui. É, tem que acender esse negócio, né? Esqueça que tem que acender a churrasqueira. Vamos lá. Churrasqueira não, né? Churrasqueira não, ó. Fogueira. Acende a fogueira. A gente põe a carninha aqui pra assar. É... Acende essa fogueira aqui. A gente põe mais uma carninha pra assar. Põe mais uma carninha pra assar. Aqui, então a gente acende essa e essa. Legal. Enquanto a carninha tá assando aí, que é um processo relativamente rápido, a gente vai preparar aqui algumas coisas pra fazer o... Vamos guardar a comida que a gente tem aqui. Sushi e bife. A carninha tá pronta aqui. Vamos pegar mais carninha. Eu vou tentar fazer esse negócio da carninha. Não, galera. Eu preciso focar no vídeo. Não faço foco, não faço... Não faço foco no vídeo, cara. Foco, 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 foco. O que eu preciso? Eu preciso pegar meu serrote e pegar madeira. Madeira bruta. Porque a gente vai precisar fazer tábuas. Tábuas, tábuas e mais tábuas. Muitas tábuas. Vamos fazer muitas tábuas nesse episódio. Vamos colocar aqui o serrote com a tábua. Fazer 32 tábuas. A gente vai fazer 3 barrils. Cada barril a gente faz dessa forma aqui, ó. Temos um barril. Dois barris. Três barris. Legal. Muito bom. Preciso também de um balde. Cadê meu balde? Cadê meu balde? Ah, tá aqui o balde. Muito bom. Balde eu vou precisar de flux também. Flux. Vamos colocar o barril. Os barris. Por aqui, cara. Por aqui. Onde é um lugar bom pra gente fazer couro? Tem que ser um lugar bonitinho. Eu acho que aqui do lado é um lugar decente. Por que eu fiz três barris? Porque você tem três etapas do processo. São três etapas. E... Vamos ter que fazer as três. Deixa eu... Carninha. 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 Pra não perder o fogo, galera. Pra não perder o fogo. Aqui a gente economia. Um, dois, três. Porque você sabe que terraforma craft, recurso é limitado. Então a gente tem que sempre aproveitar tudo. E deixa a carninha fazendo aí. Tranquilo. O que a gente vai precisar fazer, primeiramente? O primeiro barril a gente precisa encher com lime water. Lembra do lime water? Que a gente põe aqui, esse negócio aqui. Que a tradução, segundo o Phelps, é água de cal. Então a gente tem que encher esse cara aqui, cheio de lime water. Beleza, galera. Enchemos aqui o barril de lime water. Tá vendo? Tá cheio aqui. Você encheu aqui do lado. Isso aqui, tá vendo? Lime water. O que a gente faz? A gente vai precisar pegar o nosso primeiro raw hide e colocar aqui. E a gente vai selar esse barril. Como assim? Selar? Você quase perdido uma vez que você sela, você não consegue mais clicar nele. Por quê? Você selou ele de uma forma que ele vai ficar lá curtindo. Como assim curtindo? O couro fica lá nessa lime water, ficando processando, processando, curtindo na lime water. E depois de um tempo a gente vai tirar um couro curtido. Degradado. Não sei como é que fala. Mas é um processo parecido com o processo real de como trabalha o couro pra fazer isso. Depois a gente vai ter mais dois processos. Um vai ser na água. E o outro vai ser num outro negócio que eu vou fazer aqui. Vamos encher esses dois barris de água agora. Que vai ser de água que a gente precisa. Então, esse cara aqui é mais rápido de encher. Então eu vou encher os dois. Assim que estiver tudo ok, eu volto com vocês. Beleza, galera. Voltei aqui que vocês vão ver que tá tudo cheio de água. Tá vendo? Water. Water e water. Esse barril aqui, eu vou deixar ele com água. Esse cara aqui, eu vou mudar ele. Eu vou pôr um tronco aqui dentro. Por que um tronco no facos? Porque é tronco, cara. Esse tronco aqui ele vai ficar curtindo na água. Vai fazer uma melequeira nessa água. Vamos supor que ele derreta na água. E ele vai formar uma outra substância que eu vou ver o nome depois que eu não lembro. Então a gente vai selar ele aqui também. Vai demorar também pra abrir. Enquanto isso... Uh! Foi até que rápido. Eu acho que é porque eu dormi. Eu dormi, galera. Então eu acho que foi rápido por causa disso. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse couro aqui. Tá vendo? Soaked Skin. Soaked, eu não lembro o que é. O que significa. Mas é um couro meio tratado. A gente vai precisar da nossa faquinha. Faquinha. Belezinha. Faquinha. A gente vai pegar a faquinha e jogar em cima desse couro aqui. A partir do momento que você jogar em cima desse couro aqui. Ele vai ficar um Scrapped Hide. Vai ser um couro riscado. A gente pega a faquinha aqui. Então ele tá processando. Tá vendo, galera? Processando. Depois que você processou esse cara desse jeito aqui. Você vai jogar ele no barril de água. O barril de água vai transformar ele mais uma vez. Então a gente pega esse cara aqui. Joga no barril de água. E sela de novo. E a gente coloca mais um Hall Ride aqui. Pra, sei lá. Pra gente processar tudo automático. Então agora eu tô com os três barris aqui fechados. E agora é a hora da gente começar a fazer algumas coisas. Primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu acho que é interessante eu trazer essas vaquinhas pra perto de mim. Porque provavelmente eu vou precisar delas mais pra frente. Pra leite. Esse tipo de coisa. Então eu vou fazer uma... Eu vou pegar aqui e fazer um curral pra elas. Curral não. O de vaca não é curral. O de vaca é celeiro. De cavalo. Curral de porco. De vaca eu não sei o que é de vaca, galera. Eu não sei o que é de vaca. Então vai ser sem nome mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer disso aqui. Porque é um material que a gente tem de monte. Então a gente vai fazer disso aqui que é... Palha. Bloco de palha, galera. Bloco de palha. A gente vai fazer o... Sei lá. O da vaca aqui. De bloco de palha. E onde que eu vou fazer esse cara aqui? Eu acho que é aqui em cima. Tá legal. Eu queria ter pegado. Aqui em cima tá um lugar legal. Então eu vou cavar aqui, do lado. Eu acho que é um ponto bom pras vaquinhas aqui. Eu posso até colocar água pras depois, tudo mais. É bonitinho. Então eu vou colocar aqui. Essa aqui vai ser a parte coberta das vaquinhas. Eu podia fazer de tronco em volta pra ficar mais bonito, né, cara? Ô, Faxon, vamos me lesar um pouquinho. Vai, cara. Você não é assim, cara. Você é um cara que consegue fazer um negócio terrível bonito, cara. Não tem problema que é terra firma craft, que é difícil. Mas eu sei que você consegue. Vamos pegar um pouco de tronco aqui. Mais tronco aqui. Mais tronco aqui. Beleza. Vamos lá, fazer o tronquinho. Então a gente vai pegar esse cara aqui. Aqui a gente vai colocar tronco. Ó. Um, 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 três. Um, 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 três. Um, errei. Um, 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 três. Aqui a gente quebra porque tá errado. O Faxon, quando o negócio tá errado, eu acho que eu vou começar a fazer umas ferramentas de metal. Pensar que é chato pra cacete cortar esse negócio com uma boi de pedra. Demora muito. Demora muito. Então aqui a gente coloca. Acho que eu vou colocar aqui. Não. Aqui. Aqui. Acabou o tronco. Vou pegar mais tronco. Será que já ficou pronto o negócio? Demora, velho. Demora. Eu tô deixando o vídeo rolar só pra vocês verem como demora. Tá vendo? Demora, demora, demora. Nada ainda. Vou pegar o tronco que tá faltando. Depois eu vou precisar cortar mais árvores. Mais árvores, 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 árvores. Bonitas árvores. Então a gente vai vir aqui com esse cara aqui assim. Aqui é a mesma coisa. Um aqui. Um aqui. Vou precisar de mais tronco. Oh, beleza. Nofaco, você acabouando com toda a sua madeira. Ei, Nofaco, você é um cara esperto. Acaba com tudo porque você não precisa. Não. Pegue de volta. Você não precisa de madeira. Madeira é um negócio que é fácil de pegar. Nem demora pra pegar. Pá, pá, pá. Beleza. Vamos continuar aqui nosso celeiro. Então a gente tem aqui. Uh, fiz errado. Eu odeio pôr errado esse negócio. Odeio pôr errado. Odeio pôr errado. Quebra. Isso. Então a gente vem aqui. Beleza. 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 Olha que bonitinho que ficou. Agora a gente completa com o bloco de palha. Porque é aqui que as vaquinhas vão ficar. Do mesmo jeito que a gente falou em cima também. Pra ter um pequeno telhado. Pra elas. Pra elas viverem com um pequeno conforto, né galera. Com um pequeno conforto. Então, tá tranquilo. Eu só tenho um problema com essas vaquinhas. Eu não imagino como que eu vou buscar. Como é que eu vou trazer elas. Porque no Minecraft... Opa, cai não. No Minecraft Vanilla, você simplesmente pega um... Como se fala? Um trigo. E puxa elas. Mas aqui não vai. Não é tão simples assim. Eu já tentei. Não vai. Eu não sei com o que... O que que ela... Pelo que elas são atraídas. Então, acho que eu vou ter que ir empurrando elas. Mas vamos lá. Não terminei ainda. Eu não terminei ainda. Eu tenho mais coisa aqui. Deixa eu comer aqui. Eu tenho fome. Deixa eu comer sushi aqui. Não é mais sushi, né. É carne de lula. Vamos lá. Eu preciso pegar sticks. Porque eu vou fazer... Sabe o que eu vou fazer? Cerca. Cerca é bonito. Cerca é legal. Então, eu vou pegar stick. Eu vou lá pra floresta pegar stick. Então, galera. Eu vou... Vou pegar uns sticks assim. Aqui. Assim que tiver com stick. Pra fazer a cerquinha. Eu volto com vocês. Beleza, galera. Eu tava pegando stick. Eu tava pegando muito stick. Tá vendo? Eu peguei 57 stick. Eu acho que vai ser o suficiente pra fazer as cerquinhas. Eu acho que a cerca é igualzinho. Como é que faz? Se não for, a gente tá ferrado. Porque a week não tá funcionando. Então, tem o que fazer. Mas vamos lá. Só pra mostrar pra vocês como demora isso aqui. Tá de noite. Tá vendo? Acabou de ficar de noite. E não abriu nenhum dos baús ainda. Tá vendo? Aí, a vantagem é o quê? Ó. Você vem aqui, ó. Ó o segredo. Secret. Secret. Você dorme. Dá uma dormidinha. De leves. Dá uma dormidinha. Porque quando você dorme, o tempo passa. O tempo passa muito quando você dorme. Então. Vem aqui e... Abriu. Abriu. Tá vendo? Virou taninho o negócio. E abriu. Virou taninho. É... Taninho é um... Sei lá. Sei lá o que é taninho. Mas é taninho. Então. Taninho. É... Então temos aqui. Um prepared ride. Que é quase o coisa pronto. Temos aqui outro soco de ride. Que a gente tem que fazer o mesmo processo. Pá. Colocar aqui. Pá. E temos aqui um raw. Ride. Então aqui a gente vai conseguir fazer os três processos ao mesmo tempo. Primeiro raw ride. Que vocês lembram. Lime water. Raw ride. Coloca-se. Sela. Aqui a gente tem o scrap de ride. Com água. E sela. Aqui a gente tem o prepared ride. Coloca com taninho. E sela. E beleza. E ficou tudo demorando de novo. Demorando muito. De novo. Triste. Demora. Demora muito. Vamos enxer aqui de novo o nosso jarro. E vamos lá. Pra começar a fazer a cerquinha. Eu só quero... Ver um negócio. Eu tenho tábua. Eu preciso de tábua. Tá. Essa tábua aqui. Eu quero essa tábua. Eu quero saber se eu consigo fazer uma cerca. Ou uma... Ah. Isso que eu precisava. Beleza. Um portão de cerca. E cara. Cerca é um negócio relativamente caro de ser feito. Então vamos usar pouco. Porque cara. Estique é muito chato de pegar. Estique é muito chato. Tem uma ferramenta que é a Cycle. Que a gente consegue pegar estique mais fácil. Mas eu não fiz ainda. Então... É na munheca ainda que eu faço. Então a gente vai pegar só uma cerquinha aqui. Pá pá. Pá pá. Pá pá. Pá pá. O ideal é a gente fazer dois portões. Eu não sei se a... Eu não sei se a vaquinha passa um portão só. Então vamos fazer o seguinte. Vamos guardar essa cerquinha que eu pus aqui. Quase tomei dano à toa. Guarda a cerquinha. A gente pega... Vamos fazer mais uma tábua. Tauba. Resta muita madeira aí pra fazer isso. Muita madeira. A gente faz mais uma cerquinha. Galera, nunca mais vou fazer cerca. Por que é tão diferente a receita assim? Porque essa receita aqui é uma receita do Vanilla. Então a quantidade de recursos que precisa é meio desbalanceado com terra firma crush. Mas tá beleza. Tá beleza. Como é que a gente vai fazer agora com as vaquinhas? Eu acho que eu vou ter que ir empurrando as donas aqui. Tem umas duas vaquinhas aqui. Deixa eu tentar pegar de novo. O meu... Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? Trigo. Ah, trigo, 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 trigo. Vou pegar trigo aqui, ó. Trigo. Witch. Ouch. Será que o trigo ela vem? A witch, será que ela vem? Tomara. Tomara. Eu não sei nem como reproduz vaquinha. Se vocês conseguirem dar uma ajuda pra mim nos comentários aí, eu agradeço. Porque o meu negócio é sobreviver. Não ficar pegando vaquinha. Vamos dar uma olhada aqui? Vaquinha. Você gosta disso? Você gosta disso? É, tá vendo? Ela não gosta disso, que nem no Minecraft. Ela não tá nem aí pra isso aqui. Então, a gente faz da maneira mais difícil. Vaca. Eu não consigo nem empurrar você. Ah, consigo. A gente vai empurrando a nossa amiga vaquinha até a posição. Então, galera, assim que eu tiver chegado com ela lá, com as duas, na verdade, vai pra lá, eu volto com vocês. É, galera, eu desisto, cara. Eu não sei como levar essas vaquinhas pra lá. Empurrando não vai virar. Então, por enquanto, eu prendi as duas aqui, nesse buraquinho aqui. Espero que elas não morram. Mas elas vão ficar aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar um outro animal pra escalpar o couro dele. Então, acho que pra cá, pelo que eu tinha lembrado, pelo que eu falei, eu lembro que eu vi alguns bichinhos. Então, eu vou pra lá. Assim que eu achar alguma coisa, eu volto com vocês. Beleza, galera. Olha o que eu achei ali, galera. Eu vou fazer outra chacina. Olha ali, três vaquinhas. Achei bastante coisa no caminho aqui. Alho, cenoura, milho e vaquinhas. Vaquinhas são o objetivo. Vaquinhas. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo lá no céu, porque isso é uma questão de sobrevivência. 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 Vocês têm que morrer pra eu sobreviver. Então, desculpa. Desculpa mesmo. É a vida. É a vida. Pronto. Uma chacina. Todas as vacas morreram. E agora, o que eu achei? Bichinhos. Eu posso voltar. Pra minha casa. E terminar de fazer a minha armadura de couro. Então, até daqui a pouco. Beleza, galera. Cheguei em casa aqui. Tem um esqueleto me batendo, cara. Eu trombei com o esqueleto porque tava à noite. Ai, 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 ai. Não. Eu não posso morrer. Morre, filha da mãe. Caramba, velho. Esse bicho é forte, velho. Sai, sai, sai. Caramba. Nossa, mano. Pra primeira vez, eu tô sendo atacado por bichos. Ainda bem que eu tenho a minha casa. Tem vários bichos aqui fora. Olha que bonito que eu fiquei. Galera, sente só. Quantas flechadas eu tomei? Ainda bem que eu não morri. Quase morri, galera. Foi um momento de pura desespero. Quase morri. Sai, esqueleto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar uma dormida aqui porque... Eu não posso dormir porque tem bicho perto. Como assim, mano? Como que eu faço pra recuperar minha vida? Estou num momento crítico. Temos aqui... Guardando toda a comida. O que é isso? Não sei. Posso. Bife. Tem um monte de bife, velho. Isso aqui sai daqui. Bife. Tá. Eu peguei mais couro porque vocês viram que eu matei as vaquinhas. Vamos guardar aqui. Isso, cara, aqui. Temos que guardar nosso sushi. Sushi tá aqui, tá guardado também. Mais bife. Tranquilo. Tem bastante bife. Acho que comida não é o problema mais, cara. Aí, deu pra dormir, velho. Deu pra dormir. Dei sorte, deu pra dormir. Agora a gente vai ter que limpar os bichos que tem em volta. Estou com sede. A gente toma uma aguinha. A gente come um sushi aqui. Sushi cozido. A gente vai pro fight agora. A gente vai pro fight porque... Não, não. Não, não. Não dá, cara. Não dá pra bater de frente com esses bichos, não, velho. É muito difícil. Tá no raid, né? Eu apelei. Beleza, zumbi já foi. Provavelmente o esqueleto que... É safadinha, esqueleto. Tem um zumbizinho vindo. Tá lá o zumbizinho. Ai. Agora ferrou, velho. Agora ferrou. Momento de tensão aqui no Terraforma Craft. Nunca morri até agora. Ah, se ferrou. Se ferrou, parece que ela morreu. Eu nunca morri no Terraforma Craft, cara. Eu nunca morri no Terraforma Craft. E agora? Como é que eu vou fazer? Tá, tô no momento tenso. Eu tô cheio de flash na cabeça. É um momento muito tenso, cara. Momento muito tenso. O que eu vou fazer, cara? Socorro, velho. Eu preciso de ajuda, cara. Por que... Por que é tão ruim e tá sozinho? E esse zumbizinho, velho. Zumbizinho do capeta, mano. Esse zumbizinho do capeta, velho. Eu tô com pouca vida. Como é que eu vou matar esse safado, velho? Ele não pega fogo, essa desgraça. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso ser forte. Ai, ai, ai. E agora? Cadê ele? Cadê ele? Que medo. Que medo. Se eu tivesse uma armadura já, ia ajudar bastante. Se eu tivesse uma armadura já, ia ajudar bastante. Galera, eu vou correr. Eu vou correr. Ah! Ferrou. Olha o que tem ali. Não me enxerga. Ferrou, galera. Ah, morreu. Ufa, ufa. Cadê um zumbizinho? Cadê um zumbizinho? Eu vou dar um rolê aqui pra longe, de casa. O duro que safado morre, cara. Que medo, velho. Tá. Tá bom. Acho que ele saiu daqui já. Não saiu? Um arco. Uh, eu dropei um arco e flecha. Ele não tá aqui mais, cara. Ele sumiu. Eu acho que ele foi embora. Eu acho que ele foi embora. Que bom, galera. Que bom. Menos mal. Ganhei um arco por causa disso. Vou guardar o arco aqui. Beleza. As flechas vão ficar aqui. Temos aqui mais couro. Momento de tensão acabou. Eu preciso aumentar esse baú. Cadê minhas taubas? Taubas, taubas, taubas. Eu preciso de mais tábua. Vou pegar aqui você. Esse aqui é o mesmo pra madeira. Então... Tá beleza. Carga você. Aumentar o baú. De comida. Que belezinha. Tá tranquilo agora. Acho que vou pôr o sap... Sapnei lá fora, né? Sapnei lá fora. Vamos focar de volta no vídeo, galera. Foco no vídeo. Depois desse momento de tensão. Temos que nos prender o que importa, que é o vídeo. É... Vou aproveitar pra fazer mais um baú aqui do lado desse cara aqui. Vou fazer mais uma tábua aqui. Mais uma de tábua. Tá beleza. Vou pegar aqui e fazer mais um baú aqui. Que eu vou precisar também. Então tá tranquilo. Beleza, galera. Temos aqui... Os nossos baús. Provavelmente vai estar tudo certo. Então... Aqui, por último, vocês veem que... Esse aqui é o couro, galera. Depois de muito tempo... A gente consegue o couro mesmo. Esse aqui é o couro que a gente precisa. Pra cada parte da armadura, a gente precisa de um pedaço de couro. Somente um pedaço de couro. Então a gente vai pegar esse cara aqui. Prepare e hide. Vai jogar ele aqui. E sei lá. Porque a gente precisa fazer quatro. A gente vai pegar esse cara aqui. Jogar um raw hide. E sei lá. E esse cara aqui a gente precisa da faquinha. Mesmo processo. E fazer. Então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar os quatro pedaços que faltam. Vai demorar um pouquinho. E assim que estiver tudo ok. Eu volto com vocês pra mostrar como é que faz cada pedaço da armadura. Beleza, galera. Voltei aqui rapidinho só pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou querer... Eu quero aprimorar aquele... Sabe aquele negócio que eu faço buraco no chão pra fazer os negócios de cerâmica? Eu quero aprimorar isso aí. Como é que funciona aquele negócio de cerâmica? Você precisa de pelo menos dois de altura com quatro blocos sólidos em volta. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Primeiramente. Vamos fazer a parte de baixo. Então vocês vão ver aqui. Eu tenho um de altura aqui. Um de altura. Um de altura não funciona. Porque no um de altura você precisa colocar os itens que você quer cozinhar. Mais a palha. A palha que você pega aqui das plantinhas. Beleza. Aí, beleza. Ah, meu fato. Você vai ter que pôr um bloco em cima. Você vai ter que pular pra pegar. E depois jogar. Depois você não vai conseguir sair porque é de pedra. Você vai ter que quebrar. Tals e tals. Então, galera. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Negócio interessante. O que acontece? Eu posso pegar aqui. Eu peguei um bloco diferente. Isso vai ficar mais bonito. Eu vou fazer aquilo lá que vocês falaram mesmo. Eu vou colocar. Eu vou falar assim. Ah, no Flaxo. Como é que você vai pegar o negócio lá dentro? Tem uma jogada interessante aqui. Se você pegar o seu tinsel. Que eu mostrei no último episódio. Vou pegar um martelinho aqui. Aí a gente muda ele pro modo de slab. Se a gente trabalhar por cima do bloco. Deixar ele bem fininho assim. Deixar ele bem fininho. Pá. Pá. E pá. O que acontece? O Minecraft. O Minecraft ou o mod. O Terraforma Craft. Ele ainda considera esse cara aqui um bloco sólido. Como assim, no Faxo? Exatamente. Ele ainda considera isso aqui como se fosse um bloco inteiro. Então vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui eu posso cair. Hum, eu tenho que baixar mais um. Vamos lá. Tinsel. Tá vendo? Eu consigo cair e sair. Lembrando que. Você tem que deixar. Você tem que trabalhar somente a parte de. A face de cima do bloco. Pelo menos foi essa que eu testei. Trabalhando a face de cima do bloco. Deixando o half slab. Ele vai funcionar. Então aqui eu consigo fazer. Aquele esquema que eu fazia aqui no buraco. Da mesma forma. Então esse aqui vai ser meu lugar. De cozinhar. Fazer negócio de cerâmica. Então beleza. É isso que eu queria mostrar. Deixa eu terminar de fazer os coros aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Beleza galera. Beleza. Tamo aqui. Terminou o último couro. Agora eu tenho quatro pedaços de couro. Tá vendo? Belezinho. Vamos pegar aqui. O outro preparado. O outro. Soaked. Vamos colocar. Vamos continuar produzindo aqui. Acho que não tem o que fazer com o couro mais. Vamos selar esse cara aqui. Esse cara aqui a gente tem que fazer o mesmo processo. A gente coloca ele aqui. Scrap it. Sela. E o preparado. Sela. Beleza. A gente vai conseguir fazer mais couro. Tranquilo. A partir do momento que a gente tem o couro. A gente joga o couro aqui no coisa. E deixa a faquinha também no nosso inventário. A gente vai só clicar no couro. Cada pedaço de couro faz uma parte de armadura. Então a gente vai fazer primeiramente. O peitoral. Tranquilo. Aí depois a calça. Legal. Aí depois a bota. A bota mais fixe cara. A bota aqui. Acho que é assim. Aí. Tá com medo de errar cara. Tá com medo de errar. E o capacete que é. Tira esses dois aqui. E faz o desenho do capacete assim ó. Pá. Beleza. A gente tem as quatro partes de armadura de. É. De. Ladder. Então a gente coloca aqui. Agora a gente tá. Armadurado. Aí que beleza. Que bonito. Que alegria. Estamos agora com roupa. E um pouquinho mais resistentes. A. Aos bichos. Essa aqui é a primeira armadura que a gente tem. Temos outras armaduras que a gente pode fazer com metal. Eu vou mostrar todas pra vocês. Vou tentar né. Porque tem muita coisa pra fazer ainda. Tem muita coisa pra fazer. E começa a complicar agora. Porque os minérios ficam mais difíceis de achar. No próximo episódio eu quero mostrar pra vocês como usa a forja. Eu acho que agora. Eu tava devendo pra vocês nesse aqui. Mas esse aqui eu tive que fazer um negócio mais rápido. E no próximo eu vou mostrar a forja. Espero que vocês tenham gostado aqui. De como a gente faz armadura de couro. Eu dei uma evoluída boa também. Eu terminei de minerar lá. Eu não mostrei em vídeo. Mas eu terminei de minerar. Aquele negócio de cobre que tem lá. A gente tem que procurar os minérios. Eu quero fazer bronze também. Construí aqui o esqueminha. Pra gente fazer nossas coisas de cerâmica. Tô fazendo carvão aqui. Olha que beleza. Mudei o negócio de carvão. Fica mais bonito também. Então eu tô fazendo mais carvão aqui. E é isso aí. Eu vou deixar aquela mensagem sempre. Se você gostou do vídeo. Deixa um like aí embaixo. Se você gostou mais ainda. Pode favoritar. Que me deixa muito feliz. Se você não é inscrito no canal. E se inscreva. Que eu trago muitos vídeos aqui. Do Terra Firma Craft. Que é esse mod bem bacana aqui. Bem hardcore. Lembrando que. Não morri nenhuma vez. Não tá no modo hardcore ainda. Mas eu morri nenhuma vez ainda. Tem também outros gameplays. De outros mods. Temos aí. A Nofaxo Lange. Que explora bem os mods técnicos. Temos também Spring Craft. Que é uma série que a gente tá jogando. Com o Attack of the B-Team. O modpack do Attack of the B-Team. Que é a continuação da Hora da Ciência. E temos também a nova série. Que vai começar aí. Em breve. Que é. A Escola de Bruxos. Que é com um modpack bem bacana. Que eu tô montando. Todo baseado em magia. Tá quase pronto. E é isso aí galera. Muito obrigado a todo mundo. Que acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. E fui!